O Esporte Fantástico de hoje começa invadindo a casa de um dos dirigentes mais vitoriosos da história do São Paulo. Olha, não é só do São Paulo não, Milena. Marco Aurélio Cunha é um dos dirigentes mais vitoriosos do futebol brasileiro. E a última conquista dele, né Lucas, aconteceu recentemente no Pan de Toronto com as meninas da Seleção Brasileira de Futebol na festa. Foi demais, foi demais. É isso aí, Claudinha. Agora, o que pouca gente sabe é que o Marco Aurélio, além de fã de futebol, é apaixonado por animais. Na casa dele, o esporte é o bicho. Parece dublagem, mas o som que a gente está escutando é mesmo desta figura aí. Kiko é uma ave da espécie Lores Bailarino. Ele não é atleta, mas além de falar muito, honra o nome da família. Ele dança... E assovia. Pela música, é evidente que ele vive numa casa de São Paulinos. Kiko é como se fosse o dono da casa de Marco Aurélio Cunha, que por 20 anos trabalhou no São Paulo. O médico ortopedista também passou por outros clubes, mas consolidou a carreira no tricolor paulista. A conquista mais recente de Marco Aurélio Cunha vem dos Jogos Pan-americanos. O coordenador de futebol feminino da CBF esteve na campanha de ouro do futebol feminino brasileiro no Pan de Toronto. Uma conquista que já deixa a saudade e ele faz questão de guardar não só na memória. A camisa assinada por todas, né? Essa daqui é da Thaisa, né? Uma camisa linda, que é moldada para as meninas, com a assinatura de todas elas, né? Então essa foi a medalha de ouro do Pan. A energia e a inspiração para o trabalho com a seleção vem de dentro de casa. Marco Aurélio Cunha abriu as portas para o Esporte Fantástico. Encontramos lembranças até do Japão, onde ele também trabalhou. Aqui as medalhas. Mas as memórias do São Paulo ficam em evidência. Aqui são as faixas, algumas, né? Não daria para, modestamente, não daria para colocar todas, né? Uma das camisas que o Rogério teve no Mundial lá de 2005, né? As caneleiras do Lugano, do jeito dele, falou para mim assim, vou te dar algo que mais me significa. As minhas caneleiras. Essas chuteiras, elas são do Luizão. A chuteira da Libertadores de 2005. Ele foi artilheiro e tirou a chuteira. Ainda está com as coisas, ó. É verdade. Eu nunca mexi, tá vendo? Com as coisinhas do campo. E aqui é a do Cacá, a última que ele jogou da primeira fase do São Paulo. Ele tirou e me deu de presente. Mas, doutor, quando nós chegamos aqui, fomos recepcionados pelo top? Pelo top. Deu para perceber que, além do futebol, uma outra paixão da sua vida são os animais, são os bichos. Isso. Todo mundo é envolvido com os bichos, eles vão vivendo conosco e vai fazendo a nossa vida mais alegre, né? E olha só o que a gente encontrou. Explica para a gente aqui, doutor. É. A Rebeca, né? Que eu acho que é fêmea, ela veio para cá desse tamanzinho, né? Comprada de forma correta e tudo mais. Ela está grande, pesada, tá vendo? E ela é super dócil. Eu não brinco com ela assim, ó. Ela nunca me mordeu nem nada, ó. Tá vendo? O Toby a encontra, cheira e faz uma harmonia positiva aí. Não tem problema nenhum. Só falta o Toby falar. O Kiko, que fica na outra sacada, compensa. Fala por todos. Você vê o Kiko, né? Reserva. E faz cada som. Imita barulho de água de torneira. Água. Olha a água. Curadeira. Toque de rádio. Alô? Alô? De telefone. A gente achou graça. E ele fez graça também. O próprio Kiko se chama. Kiko. Você tinha ideia de que ele falava tanto assim? Não, não imaginava que fosse assim. Todos os sons que ele capta, as conversas, às vezes as moças conversando, ele pega uma conversa e emenda a conversa. Ele fala a frase inteira. É engraçado, né? Ou seja, ele falou que estava com muito problema. Aí ele falou? É, muito problema. Eu tenho gravado, hein? Oi, Betrônia. É verdade? Qual o seu problema? Qual o seu problema? O Loris é um pássaro originário da Oceania. Se alimenta de frutas e ração especial. É muito ativo, por isso interage bem quando tem companhia. Todos os pássaros da casa têm as asas preservadas e passeiam por todos os lados. Uma terapia para o médico e dirigente Marco Aurélio Cunha. A gente toma um tempo, dá tanto prazer ficar aqui que a gente acaba atrasando, deixando de fazer uma coisa na hora certa. Mas aí, é esse som, é gostoso demais. Será que pra gente se despedir, o Kiko dá tchau pra gente? Kiko! Tá indo embora. Ah, tchau. Ah, tchau. Nesta semana, uma revista dos Estados Unidos estampou na capa a suposta separação da modelo Gisele Bundchen com o jogador de futebol americano Tom Brady. De acordo com a publicação, o casal vivia em constantes brigas e a gota d'água teria sido a viagem do marido junto com a ex-babá dos filhos de Ben Affleck e Jennifer Garner. A jovem de 28 anos publicou em uma rede social essa foto com os quatro anéis que Brady ganhou com as conquistas do Super Bowl. Os dois não se manifestaram sobre o assunto. Será? Atletas que se aventuram no mundo da moda já viram rotina, né gente? Na seleção brasileira feminina de vôlei, são vários exemplos. Fabiana, a Denísia, Camila Bright. É, no futebol, o Neymar já estampou capa de revista de moda. Cristiano Ronaldo, David Beckham. É, e vira e mexe, olha, eles estão aí sempre se arriscando em sessões de foto ou até mesmo nas passarelas, né? Pois é, eu acompanhei o ensaio de fotos de um outro boleiro. Ex-Palmeiras, São Paulo e Barcelona, que acaba de assinar com uma das maiores agências de modelos do Brasil. Quem será, hein? O que o mundo da moda, o mundo fashion, tem a ver com o esporte? Bom, o esporte fantástico de hoje vem numa das maiores agências de modelos do Brasil para mostrar que até um pentacampeão de futebol aqui fica modelo, fica bonito na frente das câmeras. Vamos ver quem é? Vem cá, vem cá, vem cá. Ei, de mil, sou um prazer. Gente, a gente não podia perder essa. Você como modelo, é isso mesmo? Ah, estão tentando, né? Me fazer modelo aí, apesar de eu ter feito alguma coisa já aqui no Brasil e quando eu cheguei na França em 2000 também. Infelizmente, eu não pude continuar porque jogador de futebol não dá para conciliar muito com o modelo, né? É, a carreira nos campos foi agitada. Edmilson passou por grandes clubes europeus, como o Lyon da França e o Barcelona, onde conquistou a Liga dos Campeões da Europa. Mas carinho especial mesmo ele tem pelo São Paulo. Eu costumo dizer que os clubes que eu passei, eu sou torcedor fanático, né? São Paulo foi o clube que me lançou no futebol nacional, me deu oportunidade de chegar na seleção ainda jogando no São Paulo. Em 2000 eu fui para a seleção e ter conquistado a Copa do Mundo em 2002, isso aí foi o meu auge. As conquistas ele guarda. E ter conquistado a Copa do Mundo em 2002, isso aí foi o meu auge. As conquistas ele guarda. E agora o foco é outro. Você já está aposentado, agora só está desfrutando do corpinho, dos belos olhos claros. Olha só. As meninas estão em casa assistindo com todo o respeito, claro, né? É bonito, né, gente? Bom, eu acho que tem que ter qualidades, né? Eu nunca fui um modelo profissional, né? Eu acho que eu tenho meu carisma, eu procuro respeitar bem as pessoas. No estilo dele, fora de campo. Eu como vivi 10, 11 anos, 11 anos fora do Brasil, eu sempre quis me vestir bem, me apresentar bem numa reunião, numa apresentação de clube. Falou bastante, né? Agora eu quero ver se manda bem nas fotos também, tem alguma pose assim. Um olhar 43, aquele olhar. Faz caramba. Não, o olhar 39, né? Ah, o olhar 39, gente, ele tem 39 anos, então não fica bom pular até 43, né? Tá longe ainda, né? Como é que é o olhar 39? 39 é assim. Tem 39 anos, então não fica bom pular até 43, né? Tá longe ainda, né? Como é que é o olhar 39? 39 é assim. E 43. Eu sei lá, não cheguei ainda. 43, 39, haja pose, hein, Edmilson? Tia, eu vou passar aqui um broche aqui. E na pausa, pro retoque da maquiagem, hora da resenha. Não é que sobrou até pro amigo Amaral, sócio aqui do Esporte Fantástico? Todo mundo conhece o Amaral, né? Eu tinha passado o protetor solar, tinha caído no olho, eu tô lá sofrendo, limpando o olho. Aí o Amaral falou, o que aconteceu, Edmilson? Aí caiu o protetor no olho, rapaz, não consigo ver. E ele olhou pra mim assim, imagine eu com a criolina dele. Mas como a vítima de hoje é o Edmilson, quem vai dirigir as fotos agora sou eu. Aquele olhar assim, penetrante, assim. Olha, gente, ele sabe fazer. Não pode rir. Sério. Bom, acabou de ganhar a Copa do Mundo. Joga pra cima, né? Medalha de ouro! E por falar em medalha de ouro, falta menos de um ano pras Olimpíadas. Será que o Brasil conquista o título no futebol? O grande objetivo da seleção, né? Pelo mundial que nós fizemos em 2014, eu acho que não vai apagar o 7x1, mas vai ser realmente uma coisa inédita, né? O Brasil nunca conquistou a medalha de ouro. E, gente, depois que conquistar a medalha, dá pra se arriscar como moderno também, né? Mais um futuro, tem que manter o corpo em forma, viu, gente? Claro, tem que treinar bem, manter o corpo em forma e, acima de tudo, uma boa alimentação. Obrigada, valeu. Muito sucesso e, olha, vocês abrirem a próxima revista e verem ele dentro, lá ali, posando de modelo. Não é por acaso, não. Não é não, vamos lá, né? Um abraço. Elegante, elegante. O Esporte Clube do Recife é o time que menos perdeu jogos no Campeonato Brasileiro. Só duas vezes, né? Uma pro Atlético Mineiro e outra pro Corinthians nessa semana. É, Milena, mas a derrota em Taquera não desanimou os torcedores, não, viu, gente? É uma verdadeira legião de apaixonados. Tão apaixonados que, mesmo distantes de Pernambuco, os fãs criaram um consulado pra acompanhar os jogos da equipe aqui em São Paulo, né, Ju? E o Esporte Fantástico acompanhou essa festa, claro. Estamos na Vila Madalena, bairro boêmio de São Paulo e Reduto, onde os torcedores costumam frequentar os bares pra assistir os seus times em dias de jogos. Mas nesse lugar aqui tem um sotaque diferente. Um sotaque do Nordeste. Vi-se... A música que ecoa no ambiente é como se fosse um hino para os torcedores do esporte. Esporte! 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 Nem a distância de quase 3 mil quilômetros entre Recife e São Paulo faz essa turma parar de cantar. Se você tá em São Paulo, quer assistir o jogo do esporte, ele é do Retiro, é aqui. É o esporte que estremece a terra! A torcida Leões de Sampa surgiu justamente para que os rubro-negros fanáticos pudessem matar a saudade de casa e conversar na mesma língua. O Recifez. Quando o nosso amigo Nego Doce não quer pagar a conta, a gente fala Pô, Nego Doce, deixa de ser pirangueiro. Se você estiver em outro bar na Vila Madalena e falar isso, o pessoal pode até te bater, achar que é um xingamento. Mas não, pirangueiro só quer dizer que ele é mão fechada. Mão fechada! É, mão rara! É condom, é as coisas... Mão de vaca! Entendeu o pirangueiro? Agora se liga nessa outra palavra do dicionário nordestino. Quem é o farrapeiro aí? João Carvalho! Farrapeiro. Farrapeiro, aquele que sempre diz que vai, mas na hora farrape. E volta! Pelo menos o esporte não tem sido farrapeiro nesse brasileirão. O time não desiste de estar sempre ali brigando na parte de cima da tabela. Mas pra eles, ainda não está bom. O torcedor do esporte é chave. O cara fez três gols e ainda falou que o cara não deu assistência pro outro. Se alguns pegam no pé, também tem aquela turma que bate no peito com orgulho. O Uruguai é um país com três milhões de habitantes. O esporte tem três milhões e meio de torcedores. Então, somos o país. Uma nação formada pela paixão incondicional ao esporte e por batalhas inesquecíveis. Carlinhos! Até hoje, o título da Copa do Brasil em cima do Corinthians é motivo de brincadeira. O Corinthians mora aqui no Colinho. Mas não foram só os corintianos que sofreram. Os palmeirenses também não têm boas recordações do rugido do leão. Agradecemos ao Palmeiras, inclusive, porque nós temos mais uma casa aqui em São Paulo. Não importa quantas vitórias terão, foi a primeira, foi do leão. Provocar é uma forma de resistir. Afinal, não é fácil continuar torcendo para um time do Nordeste, morando em São Paulo. Esse aqui é meu filho Guilherme. Veio pra São Paulo com cinco anos de idade e nunca esqueceu a tradição rubro-neiga dele. Pelo esporte, eles fazem de tudo. Uma vez eu fui pra final do campeonato pernambucano, em Recife, eu e meu irmão. Aí o que aconteceu? Acabou o jogo, ficou sem dinheiro, ficou liso, sem poder voltar pra casa. A gente foi num posto de combustível e tinha um cara lá numa Toyota. A gente loucou o carro e foi pra Toritama, o interior de Pernambuco. Na hora que ele passou numa rua que a gente já conhecia, a gente pulou e fez carreira. O cara é cabra safado, quando é que você vai? E a gente come carreira. Virou a primeira direita, saiu contando as ruas até chegar em casa. Chegou em casa e entrou. Quando a gente entrou, a gente disse aí, pelo esporte tudo. Pelo esporte nada, pulou! Pelo esporte nada, pulou! Aproveita e agradeço o dono do Toyota aí, rapaz. Cara, valeu por aquela noite. Se o motorista da caminhonete ficou bravo, pelo menos no bar, eles já são de casa. Ganharam até a homenagem no cardápio. Entre os aperitivos, tem aqui, ó, Ilha do Retiro. É uma porção de pastéis, ó. A turma é bem-vinda aqui, Sérgio. Muito bem-vinda, muito mesmo. Pessoal bacana, jóia, sem palavras. É tanta moral que fizeram até o dono trocar de camisa. Afinal, vermelho e branco lembram o Náutico, rival do esporte. Pessoal bacana, de coração, o nosso bairro vai vestir essa camisa pra sempre. E pra matar a fome do leão... Rapaziada, ó, Ilha do Retiro é pra vocês matarem a fome ali, ó. Chegando lá na Ilha do Retiro Vou abrir alas que o esporte vai jogar O rumo negro é cor de guerra É o super esporte que estremece a terra A gente chega pingando, quer dizer, daí não pode pingar não, pelo amor de Deus. Se liga no que esse britânico fez. Spencer Seabrook bateu o recorde mundial na mais longa travessia de slackline sem equipamento de segurança. Eu vou repetir, sem equipamento de segurança, não tinha nenhuma cordinha segurando o maluco ali, ó. Nunca façam isso aí em casa, tá? Ele caminhou 64 metros de distância a 290 metros do chão. Juro, da tremedeira só de olhar. E no começo quase que ele pingou lá pra baixo. Aí, 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 ó. Deu sorte, viu, filhão? Agora, quer uma dica aqui do pingou? Para com isso! Quer radicalizar? Faz como meu parceiro, o Dentinho, que comprou essa espécie de skate motorizável. Ó lá, não corre risco de morrer, dá pra brincar dentro de casa e ainda tirar onda com o filhão, o Bruno Lucas. Deu até vontade de ter um desses daí, mas custa 4.500 reais. Ô, Dentinho, qualquer dia você me empresta pra dar um rolê, porque comprar não vai rolar, não. Agora, vamos pingar com as meninas do vôlei brasileiro. Estão num período de treino em Saquarema, mas sabe como é, né? Nem tudo é ralação. Que é isso? Por exemplo, rola um vôleizinho de praia de vez em quando? Tem dia, inclusive, que rola ficar de bobeira na praia. Olha as fotos aí. Quem foi até Saquarema essa semana deu sorte, hein? Que maravilha! Estão de parabéns! A Mari Paraíba tá de parabéns mesmo, afinal de contas fez 29 anos recentemente. Saúde, hein Mari? Se bem que, se você me permite, a saúde tá em dia. Sabe como é que ela canta os parabéns? Ai, 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 viu? Vivo o vôlei feminino brasileiro! Isso aí, vai!